Eu sei que falar de taxa é difícil, é chato, vários candidatos que se foram sem colocar isso iam perder votos, mas é uma questão que em termos de gestão precisa ser planejada, para que não haja déficit e a cidade continue se financiando por meio de empréstimos. Os empréstimos têm que ser feitos para grandes investimentos, a gente não tem uma plataforma de investimento em Manaus, é a modernização do porto, é a modernização dos meios de transporte, que o Manuel deu diversos exemplos, sei lá, BRT, VLT, metrô, que seja, que está na proposta de alguns, pelo que eu vi, não analisei com profundidade a parte da mobilidade, mas para isso precisa ter um sistema de arrecadação moderno e também uma capacidade de captação de recursos modernos. Fala-se aí, alguns falam de captação de recursos, por vez de empréstimos, mas o empréstimo não é a melhor solução. A cidade tem que ter a sua capacidade de sobreviver da sua própria economia, da sua própria arrecadação.